Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani e bem-vindos ao canal OLD GAMERS! É meus amigos, passou voando essa semana, hoje é domingão, hoje faz exatamente uma semana que desembarcou aqui o meu dragão branco, conhecido com o Playstation 5, mas sim meus amigos! Então vamos falar rapidinho aqui o que eu estou achando do console, né? Primeiramente eu achei ele muito bonito assim, o tamanho dele, eu sei que muita gente não gosta desse, é muito grande, chama de roteador, de um monte de coisa Cara, eu achei muito lindo, eu achei um futurista, o visual dele é pra ele ocupar muito espaço, ainda mais no meu quarto que não tenho tanto espaço disponível Mas como ele veio com a base pra ficar de pé, não foi problema pra mim O controle eu achei simplesmente sensacional, vocês viram minha reação, né? Conferiram os vídeos aí, principalmente no Gran Turismo, que foi o primeiro contrato que a gente fez com o jogo de corrida Eu achei sensacional, pessoal, esse lance de ter essa... ficar um pouco mais rígido ali na hora que você está acelerando, que você está freando, dá uma sensação muito boa Assim como o do Xbox Series também, tem uma vibração dos gatilhos, que você sente, que você está freando, acelerando também Mas eu achei isso aqui um pouco mais interessante ainda, a Microsoft poderia pagar os royalties agora pra poder usar no Xbox, seria sensacional Então, o controle em si eu achei maravilhoso, o tamanho, tudo muito melhor do que o DualShock, né? Pelo menos até o 3 ali, quando eu tive contato Falando dos jogos, pessoal, uma coisa que me surpreendeu É que muitos jogos ainda estão vindo cross-gen e a gente está no meio da geração, né? Então, assim, eu não tive muito contato com os jogos novos, por quê? Eu estou fascinado com a biblioteca ainda que era do Play 4, que foi um videogame que eu não tive Então, eu estou jogando agora God of War 3, que eu fechei no Playstation 3, mas eu estou rejogando aqui, é muito legal Então, Gran Turismo 7, esse sim, um next gen incrível, maravilhoso, gráfico, jogabilidade, o 4K na minha tela fica lindo, lindo Aquilo é um primor para os olhos Assim como também o Forza, cara, é muito bonito, principalmente o Motosport ali Mas o Horizon também é lindíssimo, tem vários vídeos aqui no canal, cara, sem o que falar, assim, é um verdadeiro next gen Assim, joguei aqui, como eu peguei a Plus lá, na assinatura, acho que Deluxe, né? Que um amigo meu emprestou na conta dele, mas compartilhou a conta Eu pude pegar o Alan Wake aqui para testar, fazer as primeiras impressões Vocês vão estar vendo esse vídeo, essa semana ainda, eu só preciso editar Eu já tinha testado o Alan Wake no PC, mas eu queria saber como que ele ia ficar nos consoles Porque no Xbox Series S que eu tenho, ele fica Full HD em 30 FPS, né? E eu estava procurando a experiência com 60, como o PC me proporciona Pessoal, ele é um true next gen, né? Esse, você pode falar que, para mim, até hoje, é o melhor jogo da geração nova E tem o Hellblade, o Senua Saga, Hellblade 2 Esse, para mim, é o gráfico mais lindo da geração O Alan Wake, cheguei a fazer frente com eles, pessoal De exclusivo, é ele, na minha opinião, assim, é ele Nunca vi tão bonito isso, mesmo com o Nintendo Series X É claro que o Nintendo Series X no PC fica ainda mais bonito, com eye tracing e tudo Mas o Gran Turismo, acho que foi o mais true next gen que eu usei, né? O mais verdadeiro next gen É incrível Mas da mesma forma que eu fiz, mesmo eu tendo o 360, tendo o One e depois Agora o Series S, eu joguei muitos jogos do One Quem acompanha o canal já viu Por causa que veio com FPS Boost, que aumenta os FPS e tal Aqui é mais porque eu perdi a biblioteca Que eu não joguei, né? Durante a geração da Nintendo Series 4 Que a gente ficou antes de comprar Então tem muito jogo legal Fechei o primeiro Uncharted Que tem a coleção, né? Da remasterizada dela Vou jogar o 2 e o 3 Que foi... Eu tinha jogado só o 2 no Playstation 3 O 1 e o 2 Eu tinha fechado Mas aqui foi muito prazeroso rejogar ele Mesmo terem um remaster, tá muito gostoso Os controles, né? Foram melhorados Porque, sinceramente, eu não tinha gostado do primeiro Uncharted Já nesse remake, nesse remaster Eu gostei bastante Testei alguns outros jogos aqui por demo Enfim, no quesito jogos Ele tá muito bem suprido Por que que eu não guardei a grama pra pegar o suposto Playstation 5 Pro? Pessoal, ele vai vir focado em aumentar o Ray Tracing Eu sei que alguns jogos vão conseguir rodar 4K60 e tal Mas, pessoal, a gente conhecendo os preços no Brasil Ele vai chegar aqui com um hype que vai ter Ele vai chegar em poucas unidades Ele vai bater a casa dos 6 mil reais ali Fácil Fácil, tranquilamente Mesmo no mercado cinza Então, assim, pra mim Por mais que eu goste do Ray Tracing Acho bonito Ele é totalmente dispensável Se eu tiver que sacrificar quadros por segundo ali Eu não vou fazer isso pra ver um Ray Tracing bonitão Porque no jogo de corrida Você não vai ficar prestando atenção nos reflexos no carro Cara, no jogo de primeira pessoa Um Alan Wake Você não vai ficar olhando reflexo de chuva ali no chão De poças É lindo Mas, cara, não é pra isso Senão você vai assistir um filme da Pixar Se você quiser ver Ray Tracing Que tem há vários anos, né? Aliás, quando a gente começou o Ray Tracing foi lá Agora os consoles conseguem fazer em tempo real Enfim, meus amigos Não havia interesse E se vocês forem ver como eu falei agora há pouco A maioria dos jogos é cross game Quer dizer, o Playstation 4 era tão forte Ainda se permanece tão forte Que ele consegue Com as limitações dele Rodar os jogos do Playstation 5 em cross game ali Mas você vê que no Playstation 5 é muito melhor Agora vamos falar Ainda falando de jogos Uma coisa que incomodou assim Eu vou ter que fazer uma comparação com o Xbox Então, pessoal, que tem só o Playstation Vocês me desculpem pela sinceridade, tá? Mas eu vou Cara, eu sempre fui transparente no meu canal Não vou deixar de ser agora Os jogos são extremamente caros Muito Muito caros Uma versão base ali é 350 reais 400, né? E se for uma Deluxe ou uma Ultimate Meu Deus, bate 600 reais fácil Aí tem as assinaturas Ah, você pode assinar Realmente, assim Pra mim Eu vejo o Prata Gamer Ela sempre reclamou da assinatura Que tava um jogo ruim e tal Mas ele tocou num ponto Eu acho que depois me chama atenção Agora, né? Pra quem tá chegando no Playstation agora É maravilhoso Você pegar essa Acho que é Deluxe Porque tem o catálogo de clássicos Então você joga vários jogos ali Que foram do Playstation 4 Até anteriores Então você tem acesso a esse Tem acesso a muitos jogos da Da nova geração Assim do Playstation 4, né? Do Square Gen Porém, pessoal Eu imagino que aconteça a mesma coisa Que o Ubisoft Plus Que tem no Xbox, né? Que é a versão completa Igual do PC Eu fiz um vídeo mostrando o Ubisoft Plus Aqui 90% dos jogos dele eu já tinha Que são Assassin's Creed Ou Far Cry Normalmente eu compro eles De promoção pra ter E eu imagino que o pessoal Que tem o Playstation Compra, né? Esses jogos mais legais Assim vão comprando E o que me incomodou ali Tem uma rotação de jogos, né? Na... Eu sabia que não tinha jogos Day One Nisso o Game Pass é imbatível, tá? Mas dentro da assinatura Os jogos Mesmo os da Sony Isso me incomodou bastante Eles entram e saem Então tipo assim Meu console veio com Homem-Aranha 2 Eu não joguei o primeiro Agora se eu quiser jogar o primeiro Eu vou ter que comprar Porque ele não está na assinatura Eu vi um pessoal Querendo menosprezar o Xbox Agora que falou Ah, Mafia Definitive Editions Vou jogar agora Eu tenho na Plus Há muito tempo Blá, 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 blá Beleza E eu? E o cara que tá chegando agora No Playstation Não tá lá disponível Pra gente jogar Sabe? Essa rotação entra e sai De ser jogos de third party Tudo bem No Game Pass também acontece Mas os jogos da Sony, cara Eles entram e saem Por exemplo, o God of War Ragnarok Não sei se já entrou Se já entrou Se já entrou Já saiu Só tem o 2018 Então esse negócio Pelo preço que eles cobram lá Acho que a deluxe É R$5,50 anual, né? Cara Desculpa, gente É só pela assinatura Aqui no Brasil Não tem a nuvem, né? Pra você jogar os jogos Ali do Playstation 3 No caso Os próprios jogos do sistema Não tá disponível no Brasil Já no Xbox Ultimate tem A nuvem aqui funciona muito bem Eu fiz vários vídeos sobre ela Então isso eu já achei um ponto Cara, péssimo, sabe? O valor muito caro Porque ela entrega São ótimos os jogos? Com certeza Tem vários multis ali Inclusive que não estão No catálogo do Game Pass Mas pra mim O Game Pass é imbatível E outro Os jogos digitais São muito caros Cara, em promoção Eu tô acompanhando Essa promoção de inverno Agora, né? Tá tendo a segunda semana Os jogos em promoção São muito caros Sabe? Não vou nem falar de Neba Ainda Mas eu citarei ele Eu sei que isso incomoda Muita gente Mas eu tenho que falar dele Pessoal Sabe? Jogos que você vê ali Na Xbox Esse que teve agora O Saldão Você vê jogos ali Na própria live brasileira Não precisa ir na Turquia não Era jogos a R$20, R$15 Que no Playstation O mesmo jogo Tá R$70 em promoção E eu até vi um vídeo De um rapaz ali Eu gostei do canal dele Um barbudo ali Esqueci o nome dele É bem legal o canal dele Gostei assim Não faz flame Nada Achei bem legal Bem informativo também E no vídeo dele Eu lembro que ele falou Ele pegou um dos jogos Estava em promoção Aí tipo O jogo tava R$190 em promoção Olha galera Finalmente Tá no preço bom Agora R$190 Cara Gente Desculpa R$190 Às vezes é um preço de Um mês de lançado na Xbox Sabe? Então assim O que eu percebi Você comprar um Playstation 5 Hoje É a mesma coisa Que você comprar um Corolla Novo Ou comprar uma Honda Civic Você vai ter que ter grana Pra bancar Sabe? Você pega um Celtin Um Onix Você vai lá no posto Qualquer posto Fuleira Você coloca a gasolina Coloca álcool ali Reza pra não estar batizado E vai embora Segue o jogo Se você pega um carrão desse Você não vai pôr qualquer combustível nele Às vezes você vai colocar um prêmio Um pódium ali Ou pelo menos Num posto de confiança Que é mais caro Que você sabe que a gasolina É mais pura Entre aspas, né? Mas tem tudo Aí tem toda a manutenção do carro Que é caríssimo Cara Você vai trocar um pneu Do Honda Civic Por exemplo Cara Dá pra comprar os quatro do Celta O que que eu quero dizer? Pra você pegar o Play 5 Por mais que tenha assinatura ali Você tem que ter grana Pra bancar Se você for Não for tão casual Assim joga um jogo ou outro Tem gente que só pega Pra jogar Fifa e tal Conheço várias pessoas assim Eu não se conhecia, né? Hoje não tenho tanto contato Mas enfim O... O que que eu quero dizer? Se você joga mais jogos assim Você gosta de ter uma rotatividade Meu, você tem que ralar Porque o negócio é caro Aí vamos lá Falando do Eneba Não tem o Eneba no Playstation O Eneba não é nada de legal, tá? Pessoal Vocês são do Playstation Que devem estar provavelmente vendo meu vídeo Já veio com duas pedras em cada mão Por quê? Canais Principalmente os canais de Flame War Adoram falar que o Eneba é golpe Que o Eneba errou, blá, blá, blá Não é Cara, são simplesmente chaves dos jogos Que os vendedores compram Compravam, né? Direto da Microsoft Agora tá mais difícil Revendiam no Eneba Não tá fazendo nada de errado Ah, mas você usa VPN pra pegar Tá, beleza Você que tem o Playstation Você não criava conta Em outros países Pra comprar jogo Na época do Playstation 4? Até no 5 dá Mas vocês não faziam isso? E as contas secundárias? Aí ninguém fala nada, né? Vamos mais a outro ponto E os jogos usados Que o pessoal vende, troca? Cara Se você é que nem o Prata Que sustenta a indústria Entre aspas Que eu acho isso ridículo Você me desculpa, tá? A empresa caga pra nossa existência Ela só pensa em dinheiro Mas em dinheiro dos europeus Dos americanos Não o nosso, né? Mas enfim Eu não sustento a indústria Como eu sempre falei aqui no canal Eu sou gamer, cara Eu vou pra plataforma Assim, eu tento ficar nas plataformas Que oferecem o melhor custo-benefício Nisso o Xbox é imbatível Principalmente por causa do Eneba Querendo o Eneba ou não Live Tortilla E eu nunca vi nada de errado E você comprar no Eneba Ah, mas um cara lá do Que esse o Prata sempre usa de exemplo, né? Um cara lá que fez um joguinho brasileiro Veio falar que eles não recebem nada Mentira Tanto que ele apaga Quando eu fui Eu fui ali prensar o cara no Twitter Eu não fui brigar com o cara, não Eu fui só questionar Ele rapidamente apagou o post Mas vamos lá, galera Se um jogo custa 300 reais, tá? Seja aqui no Brasil Vou pegar o preço do Brasil É... 60% Eu já... isso eu estudei sobre Me informei sobre, inclusive 60% vai para a empresa Beleza? Beleza E o restante fica com a Sony ou a Microsoft De quem é que você comprou ali Jóia? Eu tô falando de um jogador de party, tá? Se você pega o mesmo jogo E tá 40 reais no Eneba Que foi comprado na Argentina Ou na Turquia Cara, ele vai receber 60% desse valor Ele... o Playstation não Mas o Xbox Cada país O vendedor A Soft House Ali, né? Que desenvolveu o jogo Ela pode escolher o preço que ela quiser Para os jogos A Sony meio que coloca um padrão, tá? Pessoal Só você pesquisar sobre isso Você vai ver que é verdade Então, se o cara Colocou esse joguinho brasileiro dele O Fobia Colocou ele a... a... 10 reais 5 reais, acho que tava Na Argentina E alguém comprou Cara, de graças a Deus Que essa pessoa Podia ter pegado uma continha secundária Que também tem na Xbox Ou feito outras trambiques aí Que tem E jogado O cara comprou na Eneba Por mais que seja o menor O valor que ele tá recebendo Ele está recebendo, meus amigos, tá? Você não tá gerando código falso Você não tá alisando a empresa Ou a... a própria Microsoft O Baldur's Gate 3 Ele teve uma explosão de vendas Pessoal Só no Eneba Foram 500 mil chaves de Xbox vendidas Ou... quer dizer A Larian Deve estar super feliz Só que o que que ela fez? Ela aumentou o preço Na Argentina e na Turquia Hoje custam mais de 500 reais Na conversão direta Mas ela tá... A luta da vida com isso Não tá Se as empresas ficassem em pé Da vida com isso A Microsoft no caso E as Thirds Era simplesmente A Microsoft barrar Jogos por região Como a Sony faz, pessoal Tenta comprar com a sua conta daqui De outro país Você não vai conseguir No Xbox você faz um VPN bobinho Lá e consegue Você acha que... Gente, pelo amor de Deus A Microsoft é uma empresa de software Há vários anos Ela tá aí no mercado Máquinas virtuais Tudo 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 de TI Vocês acham mesmo que ela não Saberia barrar por região? Cara É um clique Dois cliques ali Com ordem do Satya Nadella Ali Agora acabou a graça Se o jogo é vendedor na Turquia Só vai vendedor na Turquia Igualzinho da Steam Pronto Fez gracinha no VPN Pum Ban a conta Acabou Não tem problema Não tem o porquê De ficar alongando Esse chiclete Então tá lá Tem o porquê Dá pra fazer? Cara, você me desculpa Eu não vou pagar 300 reais no jogo Se eu tenho a possibilidade De pagar menos Ah não Mas se você não tem dinheiro Você não devia estar comprando um jogo desse Cara Esse é o discurso mais elitista Que eu já vi Mas enfim Só vou colocar uma pedra em cima disso Pra mim Na minha opinião Os jogos estão mais caros E eu acho que Você comparando Literalmente O Game Pass Com a PCN Plus Na minha opinião Pessoal Até onde eu vi até agora Pra mim O Game Pass é mais interessante Principalmente com os jogos The One Não que seja essencial Eu critico Que a Sony Não dar The One Claro que não Porque ela valoriza a venda dos jogos Pra mim Pra mim tá Eu acho que os jogos deveriam ser Que nem no cinema Não fica um tempo filme no cinema Faz uma grana Pra se pagar E depois vai pra Netflix Prime Video E etc Poderia ser a mesma coisa Poderia o jogo lançar Fica 6 meses vendendo Forza Gears Halo O que for The Last of Us God of War Fica 6 meses vendendo ali Depois de 6 meses No máximo 6 meses acho que era o tempo ideal Que vai vender muito cara Em 6 meses Entra no serviço Sabe Não ia desvalorizar tanto Infelizmente Tá parecendo com a incidência Mas parece que os jogos Caíram um pouco de qualidade No Xbox hoje Por exemplo Forza novo não tem mais aquele Aquele tesão Que passou o 7 Simplesmente maravilhoso cara Já nesse novo Esse reboot Parece que Sei lá Ele ficou devendo algumas coisas Assim numa comparação direta Eu não joguei Gran Turismo o suficiente Mas tá me empolgando mais Do que eu no Forza Tanto que o motosport Praticamente não tô jogando Sei lá Esse negócio de começa a corrida Você escolhe a posição Que você vai largar E tudo Sabe Não tem aquele desafio De você ficar correndo Pra juntar uma grana Comprar os carros Coisa que o Gran Turismo Trazia desde o primeiro E continua aqui Eu achei excelente Você começa o jogo Com um carro ousado Que você vai comprar Achei isso genial Enfim pessoal Ambos tem prós e contras Eu tô amando o Playstation É uma coisa que eu falo Eu queria que todo mundo Pessoal Todo mundo mesmo Tivesse a possibilidade De ter o maior dos dois mundos Sabe? O cara poder jogar um The Last of Us Que é maravilhoso sim Aí ele desligou O cara vai pro Xbox dele ali E joga um Hellblade Joga um Forza Horizon Depois vai lá e joga um Gran Turismo Porque assim A gente não tem nada parecido De corrida Tirando Gran Turismo A gente não tem nada parecido Com o Forza Horizon Nada O mais parecido Que eu vi ali Third galera Acho que é o É um de Rally Que me fugiu o nome agora Eu até tenho ele aqui no Xbox Eu fiz vídeo sobre ele O gráfico é lindo A jogabilidade lembra muito Do Forza Mas ele é focado ali Em Rally No meio da areia E tal Não tem a mesma abertura Que tem o Forza Horizon Ou seja Faz falta um jogo assim No Playstation Eu tava atrás daquele Driver Club Infelizmente o mesmo usado Eu comprei com o Leitor Mesmo usado Ele é caríssimo Tá 100 reais no usado dele Eu tava louco pra jogar Ainda morro de vontade de jogar Ele teve que ser tirado da loja Isso é normal A gente sabe que tem um lance das licenças E tal Mas pessoal Em resumo assim Eu acho um joguinho sensacional Os jogos deles são muito gostosos assim Eu gosto de jogo narrativo né Com algumas pessoas Ah jogo filminho Dane-se eu gosto Mas também tem aquele ponto Eu não posso abrir mão de um Xbox Primeiro que tem jogos ali Que eu prefiro Que eu gosto muito de jogar nele Eu prefiro jogar nele Por exemplo Cara Um jogo que vai Que é Third Tá no Play A 350 E entrou no catálogo do Xbox ali Por exemplo No Game Pass Às vezes entrou no The One também Não precisa ser The One tá Mas de repente tem um jogo lá Que eu tô namorando Um tempo pra comprar Pum Ele entra no Game Pass Mas não tá no No Na PCN Plus É óbvio que eu vou jogar ali sabe Pode chiar Bater Fazer o que quiser Chamar de mendigo né Como algumas pessoas tem esse Esse mau hábito de fazer né Em nome do tal do Flame War Cara pode chorar Pode Fazer espernear É melhor cara Sabe Porque Cada um faz os acordos que podem A Sony também não é boazinha Porque ela fez Até a Activision ser comprada pela Microsoft Ela fazia vários acordos ali Jogando dinheiro na mesa Pra não Nenhum Call of Duty entrar No Game Pass Isso foi provado lá durante o julgamento Tá pessoal Não é eu que tô causando o tal do Flame War aqui Durante o julgamento da compra lá Isso foi exposto Que a Sony pagava pra Activision Só colocar no serviço dela E não entrar nos outros Isso deu certo por vários anos Então quer dizer O pessoal do Xbox ferrou né Inclusive eu Outros acordos que ela tem Que são absurdos Com a Square Enix Eu amo Final Fantasy Cara eu tava sem jogar Final Fantasy Há anos Sabe Desde o 15 Então eu queria jogar Final Fantasy 7 Remake Eu tive que comprar no PC A versão reintegrated Mas agora que eu vi Que tá no catálogo da Plus Eu vou acabar jogando ali mesmo Porque aí eu já pego o Rebirth Vai jogar também que não chegou no PC Então tem essa tal exclusividade Que ela faz com algumas empresas né E acaba dificultando Pra quem tem só Xbox Ou seja Só pra finalizar o vídeo pessoal É um videogame excelente Assim como o Xbox é Como eu sou gamer Como eu gosto de jogar Não fico ligando Se é a marca A ou B Se é gordo ou magro Cara O meu prazer é jogar Sabe Eu não sou de marca A Marca B Blá 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 Não Eu gosto de ambos assim Eu gosto de jogar Que nem eu falei pra vocês Então tem jogo que só tem no PC Que eu gosto Ou só no Xbox Ou no Wii Só no Playstation Então pra mim pessoal Acho que o melhor dos dois mundos Como eu falei é ter os dois Alguns inscritos aqui Também conseguiram ter os dois Eu sei que é muito difícil A gente tem que optar por um deles Foi assim comigo também Na época do Xbox One Era o Xbox One Ou o Play Como eu tava vendo o 360 E o One Era um pouco mais acessível Eu acabei pegando o One Não me arrependo Passei muitos bons anos com o meu One Infelizmente não deu pra mim pegar o Playstation 4 Porque ele sempre foi muito caro Inclusive Até o final do ano passado Quando eu ia pegar o meu segundo Series S O Playstation 4 custava 2.500 reais Em loja Sabe? Novo, né? Entre aspas assim Que tava saindo do mercado Tava 2.500 reais Então tipo Preço primitivo, cara Isso era mais que o Series S E hoje se você olhar Ainda tem lugares que vendem ele Acho que usado a 2.000 reais Então é um absurdo Porque é um console excepcional Mas é absurdo E engraçado que o Series X Apesar dele vender bem menos Que o próprio Series S Segundo o pessoal da Tag Games Que muita gente conhece pelo Youtube Eu conheço os caras pessoalmente Eu tava conversando com um dos vendedores Lá uns tempos atrás Quando Eu sempre dou umas andanças Na Santa Efigênia Ele me falou que Pra cada 10 Xbox vendidos 8 eram o Series S Então daí você já tira de base O Series X é muito mais caro A maioria das pessoas Não tem uma TV 4K Pra usufruir dele Um Home Theater e tal Ou uma TV Tango Dolby Vision Essas coisas Dolby Atmos Então a maioria das pessoas não tem Ela só quer jogar Então o Series S Enquadrou certinho esse público Sabe? E infelizmente Tem gente que chama de console de pobre Que é uma batata Gente que não entende nada Porque ele é um console excepcional Já fiz vários vídeos mostrando isso aqui Mas enfim pessoal Aqui era pra falar do Playstation Estou simplesmente maravilhado Você que está pensando em comprar um Xbox Para o Playstation 5 Pro Esquece o Playstation 5 Pro Cara Ele só vai vir com perfumarias a mais ali O preço vai ser muito mais alto Cara, pega um Playstation 5 Seja slim Seja com leitor Eu recomendo mais com leitor Por causa que a mídia digital Como eu falei pra vocês É caríssima E você acaba indo Pro mercado de usados né Ou seja Se você falar em nocividade É mais nocivo que você comprar a Neneba Neneba A empresa ganha menos Mas ganha Na troca de usados Ela não vai ganhar nada Se você prioriza seu bolso Se você não quer Deixar de comer Para sustentar uma marca Que acho que é o mais real Na minha visão Então assim Cara, pega um que leitor Porque Você comprou o jogo Terminou Você não vai jogar ele de novo O cara consegue vender Consegue trocar em outros jogos Coisa que a gente fez muito na época Do Mega Drive Do Super Nintendo Pelo menos eu fiz muito isso Mas então é isso aí pessoal Deixem aí os comentários de vocês Vocês tem os dois Tem um só deles Se vocês concordam ou discordam Vamos trocar uma ideia Sobre os consoles Os prós e os contras Se você tiver algum outro ponto de vista Também a gente educadamente Pode debater sobre eles Sem problema nenhum Meus amigos Pessoal Então é isso aí Se não for inscrito no canal Ainda se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like Para valorizar o vídeo e o canal Beleza? Grande abraço a todos Old Gamers Até a próxima Tchau